Fala galera, aqui é o Zanella e a dica de hoje é como gerar dinheiro no Farm Simulator 2017 sem programa. Você vai precisar conquistar um montante de 1.200.000, comprar o aerogerador lá em objetos colocáveis, colocar ela em qualquer lugar disponível. Aí vocês estão vendo eu colocar ela aí ó, ajeitar mais pra cá, mais pra lá, aí ficou legal. Bom, depois dela colocada, aqui que vem a pitadinha de açúcar, é só nós pegar e acelerar o tempo e deixar correr nos 30 dias. Ela vai te render aproximadamente 120.000 por hora, hora normal da realidade, que somado no dia inteiro, 24 horas, daria 2.800.000. Bão demais hein? Sendo assim, sobra muito tempo pra você dar um like no meu vídeo e se inscrever. GG, valeu galera, grande abraço, até mais. GG, valeu galera, grande abraço, até mais.